Esta semana no Asano de Sushi-E temos novidades sobre o cast de dois filmes e uma série. Foi anunciado que este suporte de Tono Rissoko de Egozaru, nomeadamente Yuku Takeyoshi, Ryo Ematsuda, Yasufumi Terawaki, Yudai Shiba, Kitaru, Ishiro Hashimoto, Ken Nakamoto, Masaiko Nishimura, Mitsuko Kusawa e Tsotomo Yamazaki. O filme de Yoshihiro Nakamura é baseado no livro de Mishifumi e Soda e segue os residentes de uma aldeia forçados a trabalhar como escravos. Nove pessoas juntam-se e organizam um plano para salvar a cidade. A obra é estreia no Japão a 14 de maio de 2016. Masaaru Fukuyama e Fumi Nikaido constituem o cast principal do Scoop. A obra é baseada no filme Out of Focus, de Masato Arada, e segue Shizuoka, um paparazzi de meia-idade que corre atrás de escândalos de celebridades. As chamagens da obra de Itosha Eone terminam este mês e a estreia está marcada à luz para o próximo ano. Nas séries foi revelado que Shingo Katori do Shmap será o protagonista da nova série da TBS. Kazoku no Katashi é realizado por Junishi Iran e segue Daisuke, um homem solteiro que desfruta da sua liberdade. Um dia a sua vida começa a mudar quando o pai e o meu irmão vão viver para a casa dele e ele conhece uma mulher. A série começa em janeiro de 2016. E por hoje é tudo, até para a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí